Opa! Seja bem-vindo à segunda parte da abordagem para solucionamento de problemas. Meu nome é Marcelo Neves e, se você tiver alguma dúvida sobre essa abordagem, você pode utilizar o meu e-mail marcelo.anelox.com Vamos lá? Vamos em frente? Bem, nessa segunda parte, a gente já começa, então, a seguir o passo a passo da abordagem A3 Score. Eu chamo ela de abordagem A3 Score para resolver problemas. Por que isso? Porque essa abordagem utiliza elementos do método A3, muito conhecido, e também do modelo Score. Então, o primeiro passo que a gente precisa aqui é identificar e executar identificar corretamente o problema que a gente também chama, ou pode chamar de necessidade. E aí, para isso, você precisa responder aqui cinco perguntas. Primeiro, o que nós estamos tentando fazer? Ou seja, por que a organização se movimentou para te chamar para resolver esse problema? O que realmente você está tentando fazer? Que problema você está tentando resolver? Que necessidade você está tentando atender? Dois, sobre o que está se falando? Ou seja, o que as pessoas falam sobre esse problema? O que as pessoas reportam sobre esse problema? Três, o que precisa ser melhorado? O que hoje não está a contento, mas que antes estava? O que hoje não funciona e que antes funcionava? Que resultado hoje não se tem e que antes se tinha? Quatro, quem tem essa necessidade? Então, quem são as pessoas que reportaram esse problema ou necessidade? Quem são as pessoas que, nesse momento, estão sendo impactadas por esse problema ou necessidade? E cinco, qual é o impacto dessa necessidade? Basicamente, aqui, a gente quer definir o problema ou a necessidade e, mais à frente, em passos, mais à frente, nós vamos mapear de uma forma mais completa, até mesmo com uma análise 5W2H, o estado atual. Nós vamos mapeá-lo, mas aqui, a gente quer identificar em alto nível o que é esse problema, o que é essa necessidade. Então, apenas lembrando, nós temos aqui o framework score, apenas lembrando, na primeira parte, onde nós temos alguns elementos fundamentais. Temos o estado atual, com sintomas e causas. As pessoas, aqui, nesse estado atual, elas reportam os sintomas e cada um desses sintomas tem aí uma ou mais causas. E, de acordo com esse modelo score, nós temos o estado futuro, que é aquilo que a organização deseja, onde o problema não se manifesta mais. E, aqui, nós temos que mapear resultados e efeitos. A diferença entre o estado atual e o estado futuro são, justamente, os recursos. Vamos utilizar aqui, nessa videoaula, o caso hipotético da empresa Octos. A empresa Octos, ela é uma empresa de aviação. Ela vende passagem aérea. Tá bom? Então, vamos aplicar aqui o primeiro passo, que é identificar o problema ou a necessidade. Então, vamos lá. O que nós estamos tentando fazer? Vamos dizer que o seu Antônio, que é o dono da empresa Octos, ele reportou que a empresa, no último ano, ela vendeu 40% a menos de bilhetes, de passagens aéreas. Sobre o que está se falando, então? Bem, a redução, então, aí na venda, na receita, no faturamento, o que precisa ser melhorado? É óbvio, né? A gente precisa melhorar aqui a receita, de alguma forma. Quem é que tem essa necessidade? A empresa como um todo, o seu Antônio, essa empresa que, talvez, já tenha a sua saúde financeira um pouco comprometida com essa redução de 40%, que não é pouco, é bastante. E cinco, qual é o impacto dessa necessidade? Olha, o impacto dessa necessidade é muito grande, ao ponto de, se aumentar, talvez, 10%, mais 15%, essa empresa, talvez, venha a decretar falência. Muito bom. Agora, uma vez entendido qual é o problema, ou seja, nós temos aqui um problema de perda de receita, diminuição de receita e uma necessidade de satisfazer ou resolver essa queda de receita, até porque, se não, a empresa pode vir à bancarrota. Agora sim, uma vez que a gente sabe o que a gente está tentando fazer, estamos ajudando a empresa a resolver o problema de queda da venda de passagens aéreas. Aí, agora sim, nós podemos avançar para o passo 2. Bem, na próxima videoaula, aí sim, eu vou te mostrar o segundo passo da abordagem A3 Score. Não perde. Até a próxima. Grande abraço.